Quanto mais você ama, mais você sofre Quanto mais você ama, mais perseguição passa Porque amor é um negócio tão puro Tão lindo Tão hinho Que em 1 Coríntios capítulo 13 diz O amor é sofredor O amor não trata os seus próprios interesses O amor não se insoberbece O amor não invaidece O amor não porta-se indecente O amor não se alegra com mentira Mas onde tem verdade, ele dá glória Oh, o amor tudo